Ela me chamou pra frente do paredão Ela me chamou pra frente do paredão Ela me falou, escuta, bate, dá e som Ela me falou, escuta, bate, dá e som Fui chegando lá e eu percebi o que ela gosta Foi aí que eu bati minha proposta Não prometo amor até que a morte nos separe Não prometo amor até que a morte nos separe Mas prometo te amar até você pedir que eu pare Mas prometo te amar até você pedir que eu pare Fui chegando lá e eu percebi o que ela gosta